Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre quais matérias estudar para o Enem vestibular. E eu vou dar algumas dicas sobre o que eu fiz no meu ano de vestibular e espero que ajudem vocês. Então já deixem seu like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e espero que vocês gostem. A primeira dica é estudar todos os assuntos. Parece muito difícil que tem muita matéria de história, geografia, etc. Só que se você se organizar direitinho para todos os meses que você vai estudar, dá sim para poder estudar tudo. E por que estudar tudo? Se no Enem não cai tudo ou se em outro vestibular não cai tudo? Porque o Enem nos últimos anos tem mudado. O que eu refleti sobre isso foi no meu ano. Justamente no meu ano também vi muitas coisas mudarem e por eu ter estudado tudo eu consegui relembrar algumas coisas. Então isso foi muito importante para mim. Então pode ser que não mude no ano de vocês ou que talvez mude mais ainda. Mas o meu conselho é esse. Para não correr o risco de chegar lá e ter alguma coisa que vocês não se lembrem. A segunda dica é focar em exercícios. Por quê? Tudo bem que fazer resumo ajuda a fixar a matéria, etc. Só que tem muita coisa que não cai mesmo. Tipo, data e essas coisas assim. E fazer resumo talvez não ajude tanto. O que vocês podem fazer é uns flashcards que é só anotar as partes mais importantes. Só que o que vai fazer mesmo você é aprender de fato a matéria e praticar serão os exercícios. Então façam bastante exercícios. E por exemplo, você só vai fazer o Enem. Mas faça exercícios de outros vestibulares. Porque como eu já disse, o Enem tem mudado bastante. Então é muito importante que você faça exercícios de outros vestibulares para se acostumar com outros tipos de questões e outros assuntos. E a terceira dica é planejar para terminar a matéria uns 3 meses antes do dia do vestibular. E isso é muito importante. Por exemplo, eu tenho 50 assuntos para estudar de história. Então dividir isso pela quantidade de dias que você vai estudar, pela quantidade de meses. E faltar 3 meses para o vestibular. Por quê, Julia? Por que fazer isso? Porque faltando 3 meses, você pode fazer só exercícios do Enem. Porque aí você já vai ter feito vários exercícios antes de outros vestibulares. Já vai ter fixado o conteúdo, tudo direitinho. E quando faltar só 3 meses para o Enem, você vai poder focar só nos exercícios, nos milhares de exercícios que tem. Isso é muito importante. Porque aí você pode fazer os exercícios e o que você tiver dúvida no exercício, você pesquisar na internet a coisa que você tem dúvida. Ou seja, faltando 3 meses, você estude de dentro para fora. Ah, fiz os exercícios e não lembro desse assunto que eu já estudei. Então eu vou pegar, vou pesquisar no Google, vou perguntar para o meu professor do cursinho ou da escola por que eu errei ou o que eu esqueci, o que me faltou no conteúdo. Aí a partir dos exercícios, vocês estudam o conteúdo. Porque aí vocês vão otimizar o tempo e será bem mais útil para vocês fazerem isso. E a quarta dica é praticar direto, além de todas as matérias normais, assim, é a redação, que não tem muito assunto para você estudar. Mas esteja sempre envolvido nas matérias da escola, tipo filosofia, sociologia, para poder pegar citações, pegar intertextualidades, assim como em história, geografia. Esteja sempre ligado nessas matérias, assim como no Google, porque tem vários sites que disponibilizam temas de redação. Então você pega esses temas e faça pelo menos uma redação por semana. Eu tenho outras dicas de redação também. Se vocês quiserem, futuramente eu posso fazer um vídeo só sobre isso e como que eu fiz para ir bem na redação do Enem. E é isso, galera. Coisas bem práticas, práticas, mas que parecem ser difíceis, mas que se vocês se organizarem e se planejarem direitinho, vocês conseguem fazer e se dar bem no Enem e em outros vestibulares. E esse foi mais um vídeo no canal. Espero que vocês tenham gostado. Já peço novamente que deixem seu like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. E também mandem sugestões de vídeo sobre o que vocês querem que eu fale, sobre dúvidas. E podem colocar aqui nos comentários também, ou então me sigam lá nas redes sociais. que eu vou deixar aqui embaixo, linkado na descrição do vídeo, quais são as minhas redes sociais, tá bom? Um beijo e até a próxima.